Eu sou a Flávia Guiar, diretora de recrutamento do Fleming College Toronto para o mercado brasileiro. O Graduate Certificate de Project Management é uma pós-graduação na área de gerenciamento de projetos, uma área em alta demanda não somente no Canadá, mas também pelo globo, voltado para muitos tipos de profissionais diferentes, desde engenheiros, arquitetos, administradores de empresas, gestores, todos os profissionais na área de tecnologia. Então é uma pós muito interessante, que soma muito no currículo do aluno, e ele vai poder exercer uma variedade de carreiras, de profissões em torno de todas essas áreas. E com bolsas de estudos para a América Latina de 1.500 dólares por termo, ou seja, é um curso que dá 3 mil dólares de bolsa. Os pré-requisitos para você estudar o Graduate Certificate é que o aluno já tenha um bacharel no seu país de origem, que ele atinja o nível de inglês, seja através de um teste de proficiência oficial, como o IELTS, Cambridge, TOEFL, PTE, aceitamos o Duolingo também e temos o nosso próprio teste de inglês. Todos os programas do Fleming College Toronto, por ser uma instituição pública e privada, ela dá elegibilidade ao PGWP, que é o Postgraduate Work Permit, que ele vistou aberto de trabalho depois que o aluno se gradua, para permanecer no Canadá trabalhando. Se você é um aluno brasileiro interessado em estudar conosco no Fleming College Toronto, peço que entre em contato com o time de consultores da On Education, nosso representante oficial no Brasil, para que eles possam dar sequência no seu atendimento e proporcionar seu planejamento para o Canadá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.